Bastante, bastante, muito Pode comprar já montado também Ah, só três pés na pesquisa Aqui na loja Tem carro É Eu achei Uma carro não tem Aquela treinatura pra ir apoiar É Tem Se deixar pra frear na hora já era Tem que avisar O Cris no final Ah, esse sentido é mais fácil da gente subir Agora Aqui Asfaltaram aqui, isso aqui era tudo de terra Você lembra Chegou a vir aqui quando era terra Tchau 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 Tchau